Então, passados 5 minutos, nós vamos colocar então, 1, 2, 3, 4 colheres de vinagre e mexe então por mais 2 minutos, sempre no fogo baixo. O que é que nós usamos no vinagre? O vinagre é justamente para evitar valor, para evitar que a sua massa, posteriormente, o seu trabalho, que você está empapelando, que ele dê bichinho, que dê caroço, enfim. Aqui, você poderia, ao invés do vinagre, você poderia usar, no caso, 2 colheres de desinfetante. Fica até cheiroso. Mas, como eu estou usando uma vasilha, que eu uso na minha casa, eu só uso o que é comestível. Então, eu uso o vinagre. Mas, poderia. Se você usar desinfetante, utilize sempre uma vasilha que você não mais colocará na sua casa. Você pode destinar ela exclusivamente para os seus trabalhos de artesanato. Pronto. Passados 2 minutos, não precisa nada demais, desliga o fogo. Espere esfriar. Agora, guarde no seu vidro, esse vidro, passe uma água antes, porque aqui ainda tem restinho de carinha, né? Doa. Passe uma água. E você, esfriando, você pode guardar na geladeira e usar sempre que você quiser. Quando você tirar da geladeira, ele vai estar mais duro, esse mingau. Ele vai estar em pedaços. Basta bater no liquidificador. Por que no liquidificador? Porque você usou vinagre e não desinfetante. É a mesma coisa. Se você usou desinfetante, você só poderá usar no outro liquidificador. Aquele que você não usa mais para comida. Por mais que você limpe, você não pode retirar muito bem o desinfetante. Ok? Então, apenas isso. Uma vez que você retirar, você bate no liquidificador. Ela volta a ter a mesma consistência de como você espera esfriar e usar, que é o do mingau. Só isso. E aí 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 Obrigado.